Eu não me adaptei a morar na capital Mas é tudo diferente, é fora do normal A correria é grande, o povo sempre com pressa Viver assim pra mim não presta Até tentei levar a vida sem a batejada Mas tá no sonho assim que pai me criou É isso que eu amo e não troco por nada Avisa lá que o vaqueiro voltou Prepara o paredão, uma cerveja gelada Toma a galera que hoje não tem fim Já tava com saudade dessas revoadas Essa é a vida que eu sonhei pra mim Prepara o paredão, uma cerveja gelada Toma a galera que hoje não tem fim Já tava com saudade dessas revoadas Essa é a vida que eu sonhei pra mim Eu não me adaptei a morar na capital Mas é tudo diferente, é fora do normal A correria é grande, o povo sempre com pressa Viver assim pra mim não presta Até tentei levar a vida sem a batejada Mas tá no sonho assim que pai me criou É isso que eu amo e não troco por nada É isso que eu amo e não troco por nada É isso que eu amo e não troco por nada Avisa lá que o vaqueiro voltou Prepara o paredão, uma cerveja gelada Toma a galera que hoje não tem fim Já tava com saudade dessas revoadas Essa é a vida que eu sonhei pra mim Prepara o paredão, uma cerveja gelada Toma a galera que hoje não tem fim Já tava com saudade dessas revoadas Essa é a vida que eu sonhei pra mim Black CDs Quem é compositor, a princesa então me vê Vai descer no vaqueirão J&M 5 Empresa, ajuda, matou Grava, Jarubi Black CDs Black CDs Forró marcada ao vivo Adiando bateria no churrasco Ação inteira custo Black CDs Black CDs Se tem forró e vaqueirada eu tô Bota pra moer meu pé no paredão Dança a cola de com a vaqueira eu vou Levanta a poeira e bota a compressão Hoje a noite eu vou Dançar até de manhã Black CDs Black CDs Se tem forró e vaqueirada eu tô Bota pra moer nesse paredão Dança a cola de com a vaqueira eu vou Levanta a poeira e bota a compressão Hoje a noite eu vou Dançar até de manhã Olha meu patrão, o Liceu Ora tudo só vai bebê Boca, pica, chuva Vamos, o mar Bora meu patrão, o faco, o Marcelo Bora e o Danisso, o Bora, a Chiquinho Borracharinho, o Gabriel Amor meu patrão, o Gabriel Paredão, o Fabio Machado Fabio Netalho Menina, a Serrana, manda assessores Qualquer saia do paredão, o Fabiano Black CDs Me diz onde é que tu tá que eu vou aí beber Te levo pra sair, depois nós vai comer Mas ela logo falava Tô no salão, ainda falta a unha Amor, me espera em casa Eu demoro, pego o rubi na rua Depois de meia hora, uma ligação Faz o Pix aí, pra pagar o salão Em 15 minutos, mais uma mensagem Amor, me esqueci, ainda falta o doitá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eita meu parceiro é o Dão, forró largado, chama o menino que E diz onde é que tu tá que eu vou aí beber Te levo pra sair, depois nós vai comer Olha o forró, faz ela logo falar, tô no salão ainda falta unhão Vamos, espera em casa, se eu demora pego o Uber na rua Depois de meia hora, uma ligação, faz um pix aí, pra pagar o salão Em 15 minutos, faz uma mensagem, amor me esqueci, ainda falta o do carro Ô mulher pix, ô mulher pix, deixa o marido em casa sem dinheiro e sem sair Ô mulher pix, ô mulher pix, se fosse pra eu beber dizia que era despediço Ô mulher pix, ô mulher pix, deixa o marido em casa sem dinheiro e sem sair Ô mulher pix, ô mulher pix, se fosse pra eu beber dizia que era despediço Ô lá para de forró, se é forró, largado e chapéu de couro Valeu hotel, tamo junto irmão Obrigado meu patrão, Zé Zé Cantor, tamo junto, mora Leque Cedês É na pegada do chatão Forró, largado, ouvir Levando tudo, Jair Unir Oposição, Matheus Cantor Aqui é forró, menino Forró, largado Vai no swing do gênero da Boviá Leque Cedês Eu tô lutando no tutâneo Eu tô lutando no tutâneo O saponeiro puxa o pão que o povo tá Eu tô lutando no tutâneo Eu tô lutando no tutâneo O saponeiro puxa o pão que o povo tá dançando Coloca essa aí no paredão no mim Eu tô lutando no tutão, eu tô lutando no tutão Sanfoneiro puxa o fome que o povo tá dançando Eu tô lutando no tutão, eu tô lutando é no tutão Sanfoneiro puxa o fome e o povo tá dançando O vaqueiro batendo bota, a mulherada tá dançando Puxa o fome e o sanfoneiro E o povo tá dançando Eu tô lutando no tutão, eu tô lutando no tutão Puxa o fome e o sanfoneiro E o povo tá, eu tô lutando no tutão E puxa o fome e o sanfoneiro E o povo tá dançando, eu tô lutando no tutão Puxa o fome e o sanfoneiro E o povo tá dançando, eu tô lutando no tutão Puxa o fome e o sanfoneiro E o povo tá dançando Eu tô lutando no tutão, eu tô lutando no tutão Tô lutando no tutão Sanfoneiro puxa o fome e o povo tá dançando O vaqueiro batendo bota, a mulherada tá dançando Puxa o fome e o sanfoneiro E o povo tá dançando Eu tô lutando no tutão, eu tô lutando no tutão Puxa o fome e o sanfoneiro E o povo tá dançando, eu tô lutando no tutão E o povo tá dançando Puxa o fome e o sanfoneiro E o povo tá dançando Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Não deixa eu ir embora, porque se eu passar nessa porta, eu juro é caminho sem volta. Não deixa eu ir embora, porque se eu passar nessa porta, eu canto e jogo a chave fora. Eu canto e jogo a chave fora. E calma, eu sei que cê vai me ver agora, mas calma, não queira dar um fim na nossa história. Coração cheia, cabeça quente, combinação perfeita pra fazer o estrago na vida da gente. Peço um pouco direito, vê se analisa, não tem casal perfeito, o amor não complica. Muita calma nessa hora, não termina agora. Não deixa eu ir embora, porque se eu passar nessa porta, eu canto e jogo a chave fora. Não deixa eu ir embora, porque se eu passar nessa porta, eu canto e jogo a chave fora. Não deixa eu ir embora, porque se eu passar nessa porta, eu canto e jogo a chave fora. Não deixa eu ir embora, porque se eu passar nessa porta, eu canto e jogo a chave fora. Eu canto e jogo a chave fora. Agora meu patrão, vou dizer, toca no paredão e Fabiano, vende na Serrana, módulo e acessório. Agora meu patrão, Iago, Antônio Patrícia. Aureano Estúdio Beleza, FGTEC. Eu, o Sublime Fim, para Vanilson Rama, a fachata alto nível. Leque Cidês. Leque Cidês. Leque Cidês. Forró Margado. Para de jogar na cara que a gente terminou, espalha pelos quatro ventos que não sente mais amor. Mas ontem mesmo você estava aqui, só pra me amar. E amanhã sendo o dia de fininho, vai embora pra ninguém comentar. E no meu ouvidinho você sussurrava, que eu era o grande amor da sua vida. A gente se amando pela madrugada, até parece que é só recaída. Agora está negando o que me quer, na frente dos amigos eu sou um Zé Ninguém Qualquer. Não existe ex, quando ainda existe amor. E só existe ex, quando a saudade eu superou. Não existe ex, quando ainda existe amor. E só existe ex, quando eu te amo não tem mais favor. Para de jogar na cara que a gente terminou, espalha pelos quatro ventos que não sente mais amor. E amanhã sendo o dia de fininho, vai embora pra ninguém comentar. E no meu ouvidinho você sussurrava, que eu era o grande amor da sua vida. A gente se amando pela madrugada, até parece que é só recaída. E agora está negando o que me quer, na frente dos amigos eu sou um Zé Ninguém Qualquer. Não existe ex, quando ainda existe amor. E só existe ex, quando a saudade eu superou. Não existe ex, quando ainda existe amor. Só existe ex, quando eu te amo não tem mais favor. Obrigado minha compositora, princesa e tome feira. É Beste Luiz, Rafael Brown, J.M. Compositor. Não existe ex, é pra bater nos paredões. Ora Dudu, só vai ter fé, toca Pikachu, pra tu somar no gigotão. É, RDC, CD, do bruxo. Ora Dudu, toca Pikachu, não para não. É que se des, é que se des. É, vai sentar pro roço e pro ragueiro da Rural. É, vai sentar pro roço e pro ragueiro da Rural. Ela é, vai sentar pro roço e pro ragueiro da Rural. E vira o picape, aumenta o som do paredão. Elvia sabe, fazê, matar virar colchão. Mas pra que vira vaqueirinha, ao som da buzininha. As partes viram vaqueirinha, ao som. E vira o picape, aumenta o som do paredão. Elvia sabe, fazê, matar virar colchão. Mas pra que vira vaqueirinha, ao som da buzininha. As partes viram vaqueirinha, ao som da buzininha. Ela senta pro Rossi e pro ragueiro da Rural Ela senta pro Rossi e pro ragueiro da Rural Liga o picape, aumenta o som do paredão Tó que é saber, fazer mato virar colchão A que vira laqueirinha, a som da bozininha A que vira laqueirinha, a som da bo... Liga o picape, aumenta o som do paredão Tó que é saber, fazer mato virar colchão A que vira laqueirinha, a som da bozininha A que vira laqueirinha, a som da bozininha Black CDs Black CDs Adelso CDs O rei da gravação Arne CDs Bora Faco Marceiro Metalúrgica Santo Antônio Alô Veraldo Bora Nilson E aí